Oficial do Miolos Fritos, não me deixaram. Não, não, não. Porque eu falo no Miolos Fritos... Eu acho que vale. Vale? Vale. Vocês me respondem, então. É pra vocês me responderem, tá? Ah, ele tá com medo que vocês não respondam a ele. É, 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 cara. É que a gente sabe que todo mundo vê aqui por causa do Tucano, né, cara? Então, né, coisa... Quem é Tucano? Cara, aliás, só fazer um parênteses antes de começar tudo. Parabéns, você é o cara que tem o maior número de pseudônimos da internet, velho. Tucano, Jack... Humildão, humildão. Humildão. Bom, eu vou falar, então. Olá, motherfuckers! Tá vendo? Ninguém responde, velho. Ninguém responde, cara. O que eles têm que responder? Ah, tipo um olá, pelo menos, né, velho? Por favor, gente, um olá, pelo menos, né? Olá, pra animar, vai. Olá, motherfuckers! Êêêêê! Ô, caralho, chupa, viu? Não é o que eles falaram? Superou o lambda, lambda, lambda. Chupa, jovem nerd. Não, não, não. Hoje vocês fizeram uma criança feliz. Puta, cara. Vou até sentar já. Cara, muito obrigado por vocês terem vindo a esse painel. A gente vai falar um pouco sobre culinária na internet. Mas, assim, um pouco a respeito do boom que surgiu dos programas de culinária, né, na internet nos últimos dois anos. Dois anos. É, nos últimos dois anos. E eu sou o Teco, do Miolos Fritos, pra quem não me conhece. Eu sou o Tucano, do Cozinha de Jack. Da maravilhosa. Da maravilhosa. Zero 13. E eu sou o Beto, do Miolos Fritos. É isso aí. Bom, eu não vou apresentar, não. É que me deram o microfone da Sandy, porque era o único que tinha. Mas, a gente vai revezando. Na verdade, a gente quer compartilhar um pouco da experiência que a gente tem com vocês. No caso, eu e o Beto, agora, do Miolos Fritos, a gente tá trabalhando só com internet. A gente conseguiu sair. Nós dois somos publicitários. Trabalhamos a vida inteira com publicidade. A gente se conheceu em agência. E, depois de um ano e pouquinho com o Miolos Fritos, aí o Miolos Fritos começou a dar frutos e tal. E a gente tá trabalhando só com isso agora. O Jack também tá fazendo um trabalho incrível lá no Cozinha de Jack. Lá no canal do Jovem Nerd também. Então, assim... Mas ainda não consegui largar o emprego. Não, mas... Daí o cara precisa de muito, né, velho? A gente não, né? Porque ele ama dar aula. Mas é bacana, porque, assim, a gente vê que os canais de culinária, assim, aos poucos estão prosperando. E a gente queria compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês aí. Pra quem... Quem cozinha? Quem cozinha? Quem gosta? Quem gosta? Quem gosta? Pelo menos. Quem come? O fato é que, assim, né? A gente tá no maior encontro nerd por centímetro cúbico, né? Do ano. E... Ainda é verdade que nerd precisa comer, né? Como qualquer ser, né? Na Terra, né, cara? Então, esse foi o primeiro ponto que a gente pensou, assim, pra criar o nosso canal, nossos canais, né, cara? E é isso. E agora eu dou a palavra pra quem quiser, cara. Falei demais, né? Deixa o Jack falar, né? Faz a pergunta pra mim, pra eu responder. Eu vou fazer uma pergunta. Vai. Vai rolar, vai rolar. Conta aí, como começou a cozinha de Jack? Por que você teve a ideia de fazer a parada? E aí? Então, eu falei pra você fazer a pergunta e eu vou responder outra coisa, tudo bem? Beleza. Eu vou falar primeiro como é que eu comecei a cozinhar. É... Eu acho que quem acompanha aí o Cozinha de Jack sabe que, por exemplo, eu não como nada que venha do mar, né? Minha religião não permite. É... Pra quem não sabe, eu sou devoto de Croce Trontrá. Se vocês não conhecem Croce Trontrá, por favor, digitem no Google. É com K. Croce Trontrá. O avatar de Croce Trontrá é o... O Charles Bronson. E por conta de eu não comer algumas coisas, chegou no... Quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a fazer o almoço em casa no final de semana. E meu pai e minha mãe sempre cozinharam muito bem e tal, não sei o que, mas eles me largaram na cozinha lá pra eu fazer o que eu gostava. Aí eu comecei fazendo o Yak Sobra. Eu olhava o que tinha na geladeira, que sobrou, na semana, bota na panela e faz aquela gororoba. Aí eu criei gostos de cozinhar. Aí, depois de um tempo, eu vi todos os meus amigos ganhando dinheiro com internet. Eu falei, ó, também quero, né, porra? O que eu sei fazer? Nada. Aí eu falei, porra, cozinhar até que dá pra arriscar. Aí começam a gravar o Cozinha de Jack e foi assim que começou. Vocês, como é que começaram? Toda vez que eu conto a história, o Teco fica meio bravo, né, porque... É, porque é mentira, né? Não é mentira, não é mentira. A gente trabalhava junto e tal e foi, assim, eu tive a ideia de gravar um programa de culinária. Foi bem na época que minha esposa, que é fotógrafa, ela trocou a máquina fotográfica dela e filmava, né? Pra uma 5D e tal. Falei, putz, eu sempre gostei de filmagem. Falei, ah, e se eu unir essa coisa aqui, tipo, eu curto cozinhar, eu curto culinária, eu gosto de assistir programas de culinária. Vou tentar fazer um programa de culinária diferente e tal. Como é que podia ser? Daí, pensando, eu falei, ah, vou fazer um programa de culinária com um contraponto interessante, assim. Eu gosto muito de carne. E eu chamei um amigo que também trabalhava com a gente, só que ele era vegan. Eu cheguei, falei, Tsu, pensei em fazer um programa de culinária e tal, não sei o que. E daí, tipo, eu falo de carne, você fala que não, que não sei o que. Ah, daí ele, ah, não, acho que não é uma ideia muito boa, não. Ah, beleza. É, se fudeu, né? Ficou, tipo, tipo, o Beatle que não deu certo, né? Se fudeu, tá vendo? É, daí eu fiquei lá sentado na minha mesa e ele sentado ao meu lado, né? Daí, tipo, a gente ficava horas discutindo filme, teoria da conspiração, física, o caralho A4, eu e o Teco. Daí eu pensei, putz, é isso, velho, é isso. Vamos fazer um programa de culinária, a gente discutindo essas paradas nada a ver e tal. Vamos fazer um programa de culinária nerd. Isso foi bem no começo do ano de 2012. A gente lançou o canal em junho de 2012 e foi, tipo, pros amigos, assim, a gente gravou o piloto na casa dele e o piloto, o formato do episódio do Miolas Fritos, ele tem esse formato de, tipo, dividido a cozinha e a sala porque o espaço na casa dele era pequeno. Mas ficou bacana, hoje é, tipo, meio que marca a registrada do programa. É engraçado, o piloto a gente gravou, o Beto, ele tinha vergonha toda vez que a mulher dele aparecia, né? Ah, é, é. Então a gente sentava no sofá pra gravar, aí ele ficava tipo o Kiko, né? Sabe, ele se preparando pra caralho, ele tá pra gravar e tal. E aí na hora que ia gravar, que ia dar o play, aí vinha a mulher dele, pô, mas vocês estão duas horas e não gravaram nada. Aí na hora que ela chegava, ele ficava vermelho, que nem ele tá agora, assim, ó. E ele não gravava, eu não saía a voz dele, cara. Foi difícil. Eu ia ficando rouco, eu ia ficando rouco, daí ia bebendo, né? É, mas eu acho que o mais importante da história, assim, que a gente começou, é porque eu não sabia cozinhar, assim. É, eu não sabia e não me interessava. A verdade é essa, assim. É, eu não sabia fazer nenhum ovo. E ele ficava enchendo meu saco, eu falava, porra, você não consegue fazer nada pra sua mulher, pra sua família, assim, eu não, não, não faz, né? Você é um zero à esquerda e tal. E eu nunca me interessei, cara. Mó amigo, né? É, mó amigo, ficava... Ficava um zero à esquerda. Zero à esquerda, é, porra. Pois, é, é antigo, né, isso, né, cara? Da avó, né? Não, ó, eu vou botar em jogo aqui essa amizade, porque primeiro, tu não foi a primeira escolha. Não fui. É, chamou um outro cara, tu não fui, não fui. Tu tava do lado dele e ele foi chamar o outro cara lá do outro lado. É, pior que foi isso mesmo, cara. Por isso que ele fica puto toda vez que eu conto. É, não foi exatamente isso, cara, porque assim, o outro cara era vegano, então assim, quantos programas vocês acham que ia durar, tipo, um vegano brigando com outro cara sobre carne? Tipo, ia dar dois programas, velho, só. Não ia dar certo. É, não ia dar certo. Os comentários também iam ser... É, é, e eles iam se fuder a internet. A galera ia trolar vocês direto. Mas o fato é que eu nunca soube cozinhar. E assim, e quando surgiu a ideia do miolos fritos, eu vi realmente uma possibilidade de eu me interessar por cozinha, assim. Porque eu nunca me interessei. Eu sempre olhava programa de culinária, assim, normal na TV e tal. E falava, porra, isso não é pra mim, sabe? Os caras sabem muito, sabe? Eu precisava de alguém que soubesse pouco, que nem eu, assim, pra poder falar na minha língua, assim, sabe? E aí foi isso que a gente buscou desde o começo, né? E uma coisa interessante, além do miolos fritos, o programa oficial, que tem uma média de 13 minutos, é um programa mais longo, a gente acabou lançando um outro formato de programa que é o Cook & Play. Que, na verdade, esse palco aqui é pra falar de game, a gente ia fazer um game play e tudo mudou e tal. E a gente fez pensando nos gamers. O que seria, tipo, receitas rápidas, fáceis, com temática e linguagem de gamer e vídeos curtos de, no máximo, dois minutos, assim. E que não suje o controle. Não suje o controle. É, é difícil, é difícil. Daí a gente acabou criando o Cook & Play. Você podia colocar o último que a gente fez, da Alice, né? Tô tentando, mas não tá funcionando esse negócio. Cadê? Ah! Porra! Aí sim, né? Mas é engraçado, quando a gente lançou, a gente tava com o maior medo, assim, né? Tipo, não sei se você passou por isso. Porque você já tinha um público e a gente não. A gente lançou pros amigos e pra família, né? Eu acho que foi mais difícil, até, porque a gente tinha vergonha da família dos amigos. Ah, meu Deus! Esse foi o último que a gente fez. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 mais magro também. A todos nós, cara. Vamos preparar aqui a ceia da virada ou o almoço do dia 1º de janeiro. Vamos fazer um salmão que é luxe New York, acompanhado de farofa moda na casa e uma torta alemã. Vamos aos ingredientes. Filé de salmão, azeite, mostarda, alcaparras, limão siciliano, pimenta no reino, azeitona preta, cebola, manteiga, ovo, linguiça calabresa, salsinha, farinha de mandioca frua, banana e cerveja. Primeira coisa, vamos pegar uma assadeira e cobrir com papel alumínio. Cobre toda a assadeira. Essa parte, o Fábio, que é a esposa dele, é a pastrônoma. Ele provou o salmão, porque eu não fumo o peixe. Leite, creme de leite, açúcar, bolacha maisena, chocolate semiamargo, mas é bolacha ou biscoito, né? Primeira coisa, nós vamos bater a manteiga com açúcar. Aí foi o erro. Doce tem uma peculiaridade. Você vai fazer um prato salgado, você pode fazer do seu jeito e você vai acertando. Se tiver muito apimentado, você aumenta as outras coisas. Se tiver com pouco sal, você bota mais sal. Doce, você tem que seguir exatamente a receita. E se você quiser fazer duas vezes a receita, não adianta tu dobrar, porque vai dar errado. E aí eu fui fazer esse doce pela primeira vez. Não bati, eu acho que o suficiente. Vamos enjeitar aqui e retirar. O ideal é você usar uma assadeira, uma forma que tenha fundo falso. E aí a gente vai montar a massa dela. É, peraí, polêmica. Isso aqui é bolacha maisena ou biscoito maisena? É bolacha de maisena ou biscoito de maisena? A gente vai pegar bolacha ou biscoito de maisena molhar no leite. Bolacha! Quem acha que é bolacha? Vamos fazer camadas aqui. Aê! São Paulo é bolacha, né? São Paulo! Molha o biscoito. E bota aqui. Molha outro biscoito. Biscoito. Esse é o feio. Eu deveria passar a tarde inteira molhando biscoito. E agora que a gente fez o fundo da torta, vamos usar uma camada do creme. Quando a menina viu o vídeo, que ela viu a textura que tava e falou assim, isso aí não deu certo nem fudendo. É tipo um pavê mesmo. Tinha que tá mais pastosa a parada. E agora repete o mesmo proceder. Molha o biscoito. Vamos jogar o creme de leite. Essa parte ficou boa. Quatro horas depois, estamos com... É. Reparem na forma. E agora que a gente botou a cobertura, vai ficar quatro horas na geladeira, pra ficar consistente. Quatro horas depois, estamos com a torta pronta. Vou estirar aqui. Colocar o filme. Dá uma cavucada aqui do lado, pra soltar. Não tem nada. Logo dá pra ver que não podia ter sido eu que te fiz essa... Dá uma olhada agora quando eu sair. Tem uma paradinha embaixo, que ela botou. No meu não tinha. Teve gente que nos comentários chegou e falou assim. Pera aí. Tem alguma coisa errada. No que você fez, não tinha nada embaixo. E aí tinha tipo um papelão, pra não grudar na forma. É um novo dia, de um novo tempo. E como eu sou, esses novos dias. Pera aí, tu não botou esse papelão aí. Tem alguma coisa errada. Realmente tinha. O meu ficou uma merda. O que vocês já fizeram de errado? Muito bom, cara. Muito bom. Esse eu não precisava aplaudir, gente. Ficou muito ruim. Mas o mais legal é tentativa e erro, né, cara? A gente fez... A gente tá até conversando com o Tucano antes. Do cristal de metanfetamina que a gente fez, né, cara? É. Que é uma receita ridícula. Que é só água com açúcar e corante. E o Beto fez quatro vezes, cara. A gente levou seis horas pra gravar a porra do cristal de metanfetamina. Porque eu não chegava no ponto, cara. Pra começar, não é uma receita... Normal. É uma brincadeira que a gente viu lá, tipo... Tem um site gringo que tinha feito... É, vamos deixar claro. É careta, né? Careta, né? É. Parece uma bala. Uma bala azul, né? Beleza, a gente. Vamos fazer e tal e tal. Deve ser fácil. Eu cheguei pra gravar. Falei assim, ó, vou testar antes. Porque é uma coisa meio diferente. Eu nunca tinha feito isso. Enquanto a gente tava montando luz e tal, eu fui testar. Fiz lá na panela rapidão. Joguei na forma. Endureceu. Quebrei. Falei, ó, ok. É fácil. Não, ele até falou antes assim, vamos aproveitar pra gravar. Falei, não, não, não. Quero fazer rapidão, tal, 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 ok. A gente não gravou. Daí, quando a gente tava fazendo, gravando, valendo, deu muito errado, cara. O ponto não chegou, ficou mole demais, não endureceu, não quebrou. Deixa lá, não. Vou fazer de novo. Fez de novo, daí endureceu demais. Daí logo que a gente colocou, assim, ficou preso na panela. A gente, puta, velho, não acredito. Não, isso assim, tipo, seis horas em casa gravando. Aí a gente colocou aquela roupa, né, de cientista, que a gente parecia tipo tibiu perônio, né? Lembra do tibiu perônio? Suando, cara. Suando, parecia dois a gotinha, né, fazendo o negócio. Cara, aí não ficava pronto, não ficava pronto. E a gente, velho, vamos fazer outro dia. Beto, não, vamos fazer hoje. Tá tudo arrumado hoje, vamos fazer hoje. Mas é assim, cara. A gente não pode desistir, né, cara? O que que é isso? Vou mostrar também. Só posso separar. Pode continuar falando. Não, não, vou mostrar. Esse erro foi bom também. É. Foi animal. Tem que deixar aqui um pouquinho, né, pra monetizar. Esse é da Escola Jovem Nerd, velho. Tem que pagar pelo menos os ingredientes, né, pô? Escola Jovem Nerd, velho, você aprendeu direito, velho. Esse vídeo aqui deu muito errado também. Não foi na parte da comida, foi na parte técnica. A gente tinha acabado de comprar um microfone. Um microfone boom. É, pra acoplar na câmera e tal, não sei o que. E aí a gente botou, só que ele ficou encaixado, só que não até o fundo. Então desativou o microfone da câmera e não ativou o microfone que estava instalado no final. Essa parte, tudo bem, deu tudo certo. Tem a gordura, manteiga, cebola, queijo cheddar no plástico, cogumelo shimeji, pimenta do reino preto, molho shoyu. Essa parte aqui, eu fiz uma locução, porque já estava sem som. E pronto. E aí a gente olhou, caralho velho, não tem som. Eu falando e não tinha nada. Aí eu peguei uma entrevista de um samurai japonês, falando qualquer coisa. E botei, e embaixo eu botei uma legenda do que era o que eu estava falando realmente. Tchau, tchau. Todo mundo achou que fosse de propósito, velho. Mas, cara, às vezes acontece que as coisas mais legais saem assim, né, cara? Sem querer mesmo. Pô, esse vídeo foi até pro Cinemark, passou no Cinemark. Galera, pô, legal pra caralho, não sei o que. Se vocês soubessem. São coisas que acontecem, né? A gente teve um erro, na verdade não foi um erro, foi tipo uma... O Teco não acredita em mim, porque foi um problema na hora de descarregar o cartão. A gente tinha gravado a receita de espaguete à carbonara, e a gente quis fazer uma brincadeira. A gente tirou a barba e deixou só o bigode, né? É. A gente gravou o episódio inteiro de bigode, a parte da cozinha, a parte da sala e tal. De mafioso, né? É, de mafioso. Pô, e a gente fez uma mega produção, né? Fumou charuto. O Beto nunca tinha fumado charuto na vida, cara, maior leite com pera. Eu coloquei até enchimento na bochecha. Eu até coloquei enchimento na bochecha pra ficar igual o Dom Corleone. Beleza. Foi bom. Eu cheguei em casa, pluguei o cartão de memória no leitor, e eu senti um choque. Sabe quando você vai fechar a porta do carro e dar aquele choquinho? Essa é a parte da mentira, cara. Ah, beleza. Essa é a energia estática, né? Fui abrir o cartão, nada. Nada no cartão. Eu falei, caraca, não é possível. Eu fui pesquisar, daí eu vi que, tipo, energia estática pode zerar, não sei o quê. Daí eu tive que baixar um programa. Eu consegui salvar 90% dos clipes. Só que a parte que a gente apresenta não deu pra salvar. Só vou salvar a parte da sala, né? Daí eu liguei pra ele no dia seguinte e falei, cara, a gente vai ter que regravar tudo. A sala. Ele, como assim, cara? Eu já tirei o bigode. Eu falei, eu também. Agora a gente vai ter que gravar sem bigode. Daí eu deixei uma parte do bigode. A gente está apresentando sem nada, sem bigode, nada. De repente aparece a gente de bigode. A parte da cozinha a gente está de bigode. É uma lenda imaginação, né? E é legal essas coisas acontecerem, né? A gente sempre brinca, a gente fala assim que o erro faz com que tenha mais engajamento, né, cara? E é verdade, cara, assim, tipo, o lance do bigode, todo mundo só comentava do bigode depois, cara. Nos comentários falavam, porra, que porra é essa, velho? Tucano, quantos segundos ele dá monetização? Deixa uns 10 só para... Ah, perdeu, perdeu, perdeu. Ó o bigode. Tava legal. A cara do Marlon Brando, né? Ficou foda, né? Ficou parecido. Macaroni e carburara. Mava, farão. Eu não sei atuar, né? Eu sou péssimo ainda. . Aí a Capra. O nome do? Um, deus, um, deus, por um monstro de tarabonda digital. Então, que eles, né? Enfim, um cozinheiro, um escritor, um livro de receitas e deus, deus, um macarrão maluco e deu esse nome, carbonara para o macarrão, né, que o nome do cara, inclusive era Hipólito Cavalcanti do ano de 1839. Então, mais uma terceira origem É muito mais a nossa cara, né? Ainda é pra perceber, né? Até a roupa tá diferente, velho É que o macarrão carbonara Ele foi criado por membros Não é legal deixar essas coisas Que a galera faz assim, caraca, mas eu queria Adotar o... Carbonaria Carbonaria Que era uma sociedade secreta Cara, italiana Pra quem gosta de teoria da conspiração, que nem a gente Que nem vocês Essa é a resposta válida, né, cara? A criação do carbonara válida, cara Eu queria ter adotado o bigode, cara Fica legal O que é isso que estão procurando? Ah O erro de continuismo, né? O que eu tô fazendo? Reservando uma mesa com um restaurante Espera, espera, Beto Sim, agora Uma coisa que a galera falou, velho Que... Muita gente falou do episódio do espaguete Que a gente tava com muito erro de continuismo E no... Do Petit Gatotamente Muito erro de continuismo, cara Imagina, cara A gente não cai a continuismo A gente até confere tudo Vê se tá tudo ok Cara, a gente tem um departamento aqui dentro do Miolos Fritos Só responsável por isso A gente tem, meu Uma equipe de... Um contra a regra, cara Aqui É O Astolfo Ele... 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 É responsável Só por essa parte Ele vê o cabelo do Teco Vê se tá igual Vê se tá bem Cara, vê a maquiagem, né, cara Tudo Pois é, cara O mais bacana é você tirar sarro do seu erro, né, cara Tipo... E... Acho que é isso que dá... É a parte divertida do que a gente faz, assim, né, cara Tipo... Acho que é isso que as pessoas que... Quando entram na internet, assim Procurando um canal de culinária Não é só pela facilidade de você ter lá O que você quer no YouTube, assim, né Mas é pra procurar essa veia... Meio, tipo, cômica Rindo de si mesmo que as pessoas têm, né Que a gente tem, assim E além disso, assim Antigamente, programa de culinária Você assistia E se você não entendia Fuck off Você nunca mais ia conseguir ter contato Com aquele cara que produziu aquele conteúdo Pra perguntar Ah, e se eu fizer de tal forma, não sei o quê Ah, essa medida que você usou Se eu usar diferente Hoje em dia, tipo A gente mesmo, a gente responde os comentários A gente lança o vídeo lá A pessoa fez, tá fazendo Teve uma dúvida Manda um comentário A gente responde, sabe Quando dá É verdade Vamos, vamos, vamos abrir Tá A gente tá pensando agora em abrir a parte de perguntas já Então Quem tem pergunta, por favor Raise your hand Você vai cozinhar? Não? Vai fazer pipoca? Aê, garoto Olá, boa noite Eu sou o Guilherme Boa noite Ultimamente Todos os canais de Como você falou Há uns dois anos atrás Mais ou menos Começaram a surgir todos esses canais Diferentes de culinária Vocês acham que isso vai ser Isso já é uma tendência Mas você acha que isso vai ser Uma coisa Generalizada? Porque antigamente Tinha muito daqueles canais Existem Aqueles canais Chatos de culinária É tudo gostoso Uau Coisa assim Você bota Lá Ele bota a receita Acabou A mamãe vê E acabou Você já acha que isso vai Tem de assumir completamente E tem canais mais Interativos com o usuário Assim Ou vai ficar um meio A meio Desse De termo Cara Eu acho que assim Começou a surgir muito Canais de culinária Porque as pessoas Viram que Você pode fazer Um canais de culinária Na sua casa Sabe Então assim Você na verdade Não precisa ter Um equipamento Muito foda Basta você ter uma câmera Razoavelmente boa Saber Cozinhar Ter Um relativo Um relativo Conhecimento De take De iluminação Você consegue fazer Uma coisa bacana Eu acho que as pessoas Acho que os programas De culinária Vão começar A rariar um pouco Porque as pessoas Vão ver O quão É difícil Você manter Um programa de culinária Então assim Você fazer Um programa Dois É bacana Mas assim Mas aos poucos A gente já conheceu Inclusive canais Que começaram Depois da gente E até mandaram Para a gente Falou Putz Olha a gente Está surgindo O que vocês acham A gente Não bacana Continua Não desiste E o canal Ficou dois meses E saiu Porque é realmente Muito difícil Você manter Assim a frequência Você manter Tipo sempre A vontade De fazer Eu e o Beto Às vezes Assim Tanto no Cook and Play Como no Minhos fritos Normal Tem receita Que é rápida Mas tem receita Que às vezes Leva seis Oito horas Para fazer Sabe Para ficar pronto Então se você Realmente Não tem Uma regularidade As pessoas Acabam Abandonando Eu acho Que surgiu Isso Dessa onda De você Descobrir Que você consegue Fazer em casa Uma coisa legal Mas as pessoas Vão abandonando Pelas dificuldades No caminho Que são muitas O esquema Antigo De Programa de culinária Você estava falando Que a mãe Via e Fazia lá Comida Tal Não sei o que Esses mesmos Programas Estão já mudando Você vê os programas Do Clô Troargot Não são mais Aquele programa Ensinando passo a passo Não é mais Esquema palmirinha Você tem lá O Rodrigo Hilbert Fazendo Fazendo culinária Também Inclusive eu acho Que o programa dele É o único Que Que Realmente Concorre com o meu Porque é um cara Tão bonito Quanto eu Não é Basinha Alguém tem Que concordar Caraca Então assim Os próprios Programas de TV Estão mudando Para fazer uma Parada mais informal Uma parada Mais interativa Até Do que Aquele passo a passo Que tinha antigamente Com a palmirinha Além disso É agregar Uma história Uma história Agregar Conteúdo Além da receita E a gente vê Vários canais Bem segmentados Surgindo Tipo A gente tem uma pegada Meio nerd Mas tem assim Canais até Da nossa Do nosso network Tipo São receitas fáceis Tem um canal Que é só Receitas de microondas Chama micro sobrevivência Cara Do caralho Sabe Pô A ideia do canal É genial É só receitas feitas Usando só microondas Não vai no forno Não vai no forno Não usa Nada Micro sobrevivência De novo Micro sobrevivência E O próprio Rolê gourmet Sabe assim Vai além da receita Tem uma história Tem comédia Tem um que é mais sério Tem um canal gringo Que a gente Gosta bastante Chama Vegan Black Metal Chef É genial É um vegan Que se veste Com aquelas roupas De Black Metal Não sei o que Black Metal do capeta Do capeta Assim A gravação que ele faz É escura Com velas Não sei o que Ele usa umas facas De sacrifício Assim Pra porta-carna E ele faz meio Cook and Play Assim São takes fechados Só que ele canta a música Que nem Black Metal Foi bom velho Faz de novo Não Cara É Fica tímido Fica tímido A receita vegetariana Mó fofinha O cara usa só Aspargos Tomates E blá 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 E é Black Metal O negócio É From Hell É From Hell Aspargos From Hell E o YouTube Te dá essa liberdade Sabe Você pode assinar Canais que tem a ver Com o seu gosto É isso Eu gosto de um canal gringo Que chama Drunk Kitchen Já viram? Não Não conheço É uma mina É uma mina cozinhando Só que ela Ela começa a cozinhar Bêbada Ela já tá Meio alta Mas quando ela Cozinhando Tal não sei o que Velho Ela começa a beber Muito vinho Muito vinho E chega no final Ela já tá Chamando o urubu De meu louro Tá ligado? Pega assim A pizza A pizza Ela bota no forno Não ligou o forno Esqueceu Aí ela come crua mesmo Tá ligado? Fica loucaça É muito maneiro Quem mais tem Oi Eu sou Gustavo Sou do Rio Grande do Sul E eu queria fazer um comentário Pro Tucano É bem uma pergunta Eu tava olhando O teu Guia de churrasqueiro Ah caralho Malditos Malditos gaúchos E tu me fez uma coisa Que era pra ser um churrasco Mas pô Churrasco é um espeto Cara Sinceramente Você viu o episódio 2? Eu vi os 3 Então no 2 tem explicação lá Ah mas não É um espeto Nossa cara A gente vai odiar então A nossa picanha invertida Que a gente fala dos gaúchos Então Pra quem não sabe Pra quem não sabe Eu fiz 3 episódios Que era o curso de churrasqueiro pô É Módulo básico E aí eu fiz na grelha E os gaúchos ficaram putíssimos da vida Sim É A galera ficou A galera do sul ficou putíssima Porque O churrasco tem que ser um espeto Mas Que me perdoem Os gaúchos Dizem que o melhor churrasco É o argentino e o uruguaio E eles fazem na grelha Eles fazem na grelha E Quem mais? Quem mais? Quem mais? Pera aí Pera aí Rabirão Ah vai mostrar Essa foi a resposta Para os gaúchos Boa noite Boa noite Boa noite Nós estamos com problemas Aqui E aqui Aqui Os problemas são imaginários Vamos nos ater Aos problemas de verdade Qual é o problema? Alguns gaúchos estão se rebelando Quantos são ao todo? Uns 25 No máximo 30 O que eles querem? Eles dizem que churrasco na grelha Não é churrasco Que churrasco tem que ser um espeto De novo esse negócio de espeto Caralho Vamos mandar o Marcos Barsi Lá para reprimir essa rebelião Senhor O Marcos Barsi faleceu Como assim? Porra Barsi Alguém te explicou para eles Que o espeto perfura a carne E faz com que o suco Saia todo dela? Sim Mas eles dizem que é uma questão cultural Cultural? Mas isso é uma técnica pré-histórica Não é possível que eles ainda Façam churrasco Como neandertais Mas o churrasco deles é bom sim Isso é verdade Mas o churrasco uruguaio e argentino Também são bons E são feitos na parrilha Que é uma espécie de grelha Mas eles estão redutíveis, senhor O que você sugere? Podemos fazer churrasco no espeto Afinal os gaúchos são gente boa Eles são gente boa Mas alguns deles vacilam A gente vai contra-atacar Vamos pegar pesado Nós vamos tomar coca-cola na coelha? Pior que isso Nós vamos fazer filé mignon na grelha E ainda temperar com mostarda Tem uma parada que falam que a picanha Dando braço a torcer aqui Tem uma parada que falam que picanha É só até 1kg, 1,100kg Passou disso, já não é mais picanha Você está pegando outra parte da carne Eu fui para o Rio Grande do Sul Para uma competição de skate E o açougueiro cortou a picanha na hora Tal, não sei o que Me deu uma peça de picanha de 1,5kg Eu falei, porra No Rio Grande do Sul O cara não sabe cortar uma picanha Velho, eu comecei o churrasco pela parte de trás Que deveria ser mais dura E a galera, porra Nunca comi uma carne tão boa O que é isso? Picanha, picanha A carne de lá é sacanagem também Mais alguém? Boa noite, meu nome é Alan Tenho duas perguntas Uma para o Miolos Fritos E outra para o Jack Para o Miolos Fritos Fez alguma diferença em Play Play TV? Se isso trouxe algo para vocês Mais na prática? Cara, foi bem bacana A gente ir para a TV Mas assim, trouxe Na verdade assim, é muito louco Porque por exemplo, tem gente que não conhecia A gente começou a conhecer da TV E começou a assistir Então assim, trouxe um público novo para a gente Sim, assim Não que a Play TV seja Um canal tão grande, tão conhecido Mas trouxe bastante público para a gente Uma outra coisa também que mudou na minha vida É que meus pais conseguem me assistir agora Porque eles não conseguem mexer no YouTube Então eu falava Pai, eu tenho um programa no YouTube Aí eles O que é YouTube? Como eu entro? Como eu te vejo, meu filho? Sabe? Então na TV eles conseguem me ver E minha mãe me liga todo dia E fala Olha filho, eu te vi na TV hoje Legal Mas eu acho que o mais importante Foi a parte financeira Porque Você fazer dinheiro hoje na internet Tipo, a internet é um bom lugar Para você ter empreitado as comerciais Fazer Nesse esquema que a gente está fazendo De vídeo e tal É um bom ambiente Um ecossistema completo Para você desenvolver Mas a televisão Ainda é lá que está o dinheiro Ainda eles pagam bem Por produções Então Digamos que a parte financeira Do Miolos Hoje em dia Vem muito da TV Mas uma coisa bacana de falar Que assim Eles acharam O nosso programa Porque uma produtora Lá de dentro Estava pesquisando uma receita Na internet E caiu no nosso vídeo Daí ela falou Nossa, tem tudo a ver Com o nosso público Que é de videogame Filmes e tal Daí eles nos contataram E o mais legal de tudo Que eles falaram assim Meu, o que vocês estão fazendo Está perfeito Não precisa mudar nada E a gente falou Bom, é isso que a gente quer Porque a galera está curtindo Vamos continuar fazendo O mesmo trabalho Então Teve gente até que perguntou Mas agora vocês foram para a TV Como vai ficar na internet Não, não tem problema O que está indo para a TV É o que está indo para o YouTube Então não mudou nada A única diferença É que a gente está recebendo um pouquinho Para se dedicar mais a isso É isso E a Projek é Como é ser humildão Em horário de pico Aqui em São Paulo Porra Isso é foda, velho Pesado, pesado Hoje Eu vim de Eu vim de Santos Saí do meu trabalho Às 3 horas da tarde Peguei um ônibus Cheguei aqui no Jabaquara Peguei um metrô Já eram 5 e tralala Tem foto no Instagram Depois eu cheguei aqui E ia pegar um táxi É... Do Tietê para cá Mas aí eu vi que tinha o Campus Bus E resolvi Continuar na humildade E vim de bus Eu vou te falar, cara Essa vida não é fácil É triste É triste Eu queria saber Qual foi a receita Mais difícil Que vocês fizeram E qual a receita Que vocês tem vontade De fazer A mais difícil Que a gente fez Para mim Foi a de Profiteroles Que eu nunca tinha feito E... Eu não sei como eu acertei Foi muito Muito na cagada Assim Até o Jack Ele comentou no vídeo Ele falou assim Meu Como você acertou de primeira Porque realmente Nem tinha testado a receita É... Essa eu achei bem difícil Até E as pessoas Fizeram até E mandaram foto Para a gente Ah, eu consegui Bom, então Ficou didático Ficou bacana Mas o que a gente O que eu quero fazer Mesmo O que eu quero fazer No programa É papinha de bebê Porque agora Minha filhota Está com seis meses Já está começando A comer papinha E eu quero ensinar A fazer umas papinhas Diferentes Ou mamadeira Mamadeira Under rocks Tem que fazer bacon Tabasco É... Tem que fazer roots Velho, porra Daí a gente está pensando Em criar um episódio Meio infantil E tal O mais difícil O episódio Assim, o mais difícil Eu acho Não só pela receita A receita era difícil Mas pelo episódio Em geral Foi o do caranguejo Porque eu saí Porque eu saí para comprar O caranguejo vivo Aí Inclusive foi Foi um dos que teve Mais dislikes Porque eu matei O caranguejo Mas eu matei Do jeito mais humanitário Possível Que eu aprendi Que você tem que jogar Ele dentro de um De uma planela Um balde com gelo Que aí ele paralisa Fica catatônico Aí você mata ele Que ele não vai sentir nada Só frio Aí A gente matou Matou o caranguejo E porra Fez o caranguejo Vai coisa pra caralho Na receita do caranguejo Foi difícil A parte mais difícil Foi depois Que foi comer Porque tinha sido Uma aposta Com A gente fez uma Uma votação Num episódio Que era só de cerveja A cerveja Que ganhasse a votação A gente ia fazer E era justamente Essa Que era de caranguejo E eu tinha que provar A porra do caranguejo Na boa E ainda comi Tinha um Que era Paniquete E outro Que era Claudio Hanna Que era cheio de pelo A perna cheia de pelo Eu comi o Claudio Hanna Nossa Meu Deus Nossa velha Tem aqui na frente Beleza Galera da esfirra Aí Oh Baixa Baixa Dá uma dedada Não? Tem que ser uma dedada Bem dada É É Eu ia fazer uma pergunta Na verdade Pode ser um desafio Para vocês Para os dois canais Tanto para o Melos Fritos Quanto para o Jack É Eu acho que a maior parte Do público de vocês É universitário E muita gente Mora fora de casa Mora em república Mora em kitnet Então muita gente Não tem fogão em casa Eu sei que vocês comentaram O micro sobrevivência aí Mas eu queria saber Se vocês topariam O desafio De fazer uma receita Foda pra caralho Só usando micro-ondas Opa A gente topa com certeza Cara Com certeza Eu pessoalmente Sou mega contra Micro-ondas Eu odeio micro-ondas Eu só uso micro-ondas Pra fazer uma coisa Que é aquele Queijo brie De cortar E pra derreter dentro Eu acho que a comida Perde o sabor Mas eu acho que é Porque eu tô ficando velho Porque os micro-ondas novos Já O bagulho é bom Mas sei lá É uma boa proposta A gente podia fazer um especial Cada um faz um Fodão de micro-ondas A gente gravou Já foi Foi um dos últimos Que foi pro ar Não foi? Do micro-sobrevivência Não foi? Foi acho que o penúltimo A gente chamou o Felipe Que é o O cara do micro-sobrevivência Pra ele fazer Um ratatui Pra gente no micro-ondas Que já é Uma coisa né Ratatui já é legal E eu fiquei tirando sarro dele Porque pra mim também Micro-ondas Mais ou menos Micro-ondas é mágico Eu uso pra esquentar leite E fazer pipoca Pipoca Massa E a pipoca Fica mais ou menos No micro-ondas Ele Acesse o micro-sobrevivência Que ele fala Que dá pra fazer comida boa Usando o micro-ondas Ele fez até batata chips No micro-ondas Que eu achei que ia ficar Mole, meio esquisito Mas eu queria experimentar Essa batata aí Porque no visual Ele ficou Não acredito muito bem Ele vai assistir Esse negócio aqui Ele vai zoar Ele vai zoar Quando a gente fez O episódio lá Aí o Beto experimentou Depois o ratatui Aí o cara Pô, e aí O que você achou, Beto? Ah, 70% 70% caralho Não sei o que Ficou puto Mas foi a sua opinião Sincera, né Eu gostei mais, cara Achei que ficou bom Mas a gente aceita o desafio, cara Bom desafio Bom desafio Tem mais um? Acabou? Acabou? Acabou Assinem Cozinha de Jack Miolos fritos É isso aí, cara Não, agora eu vou jantar Com o Jovem Nerd Com o Azaghal Não dá pra ser humildão Com eles É, aí Os caras vão no fogo de chão, velho Hoje a gente não vai Mas da outra vez Que eu encontrei com eles A gente foi E eu tô pagando até hoje Nossa Muito bom Valeu, valeu, gente Obrigado, gente Valeu Tem uma pipoca aqui Que acabou de estourar Eu